Vamos ver se ela consegue fazer adoção. Namorado já nem existe mais. O assunto do namorado ela já conseguiu abafar. Agora o assunto é a adoção dessa criança. Ela quer porque quer ser mãe desse piazinho aqui, dessa criança. Quer porque quer ser a mãe dessa criança. E já pediu o menino, quer vir morar comigo? Ele falou, quero. Não sei não, hein, Jojo Tadini? Não sei não, hein? É isso aí, piazada. Poxa vida, garota. Tu sai de uma encrenca e já quer outra. Então, namorado não ouviu mais falar do namorado. Já conversou com seu namorado se ele vai querer ser pai dele, do nenê? Jojo Tadini. Olha a Jojo Tadini aqui, ó. Jojo Tadini gosta disso aqui, ó. Agora ela tá se preparando pra ser mãe. Vai lá, Gabi, você não tem um filho que tu é do barraco, mulher. É complicado, né? Porque a Jojo Tadini é do barraco. A Jojo Tadini é da bagaça mesmo. Já bacacenta ela. Eu tava vendo esse vídeo dela rebolando tudo na boquinha da garrafa. Lembrei logo da... Que ela quer fazer uma adoção, né? O piazinho já é... O rapazinho já é uma criança grande, né? E é sempre se precipitando, né? Ela sempre se precipitando, né? Dona Jojo Tadini. Sempre se precipitando. Já quer fazer adoção. Não, não... Ai, eu vou orar. Vou falar com Deus. Eu vou orar. Meu Deus do céu. É, tamara, né? Vou orar, vou orar. Mas na hora de falar mal da ex, do atual, não foi orar, né? Não foi orar, né? É. Ei, Jojo Tadini aqui, ó. Esse é irmão desse. Esse é irmão desse.